Olá amigos, nossa mensagem de hoje é o capítulo 22, intitulado O Jugo Suave e o Fardo Leve. Como nós temos feito, nós não vamos ler a mensagem na íntegra, mas vamos estar trazendo alguns trechos mais importantes. Nessa mensagem, Dias da Cruz nos fala, no estudo do comportamento humano, muitas vezes as criaturas vão se referir ao processo de renovação íntima como se fosse um processo particularmente difícil, que demandasse um esforço grande e dificuldades significativas. Ele vai contrabalançar essa ideia dizendo, afastar-se do bem, negando-o e gerando o mal, é que se configura a atitude de esforço maior. É muito penoso para o espírito negar a origem, a fonte que vibra em sua intimidade, passando a bloquear os recursos ou potências de amor em seu coração, convencido pela cultura e pelas ideologias dominantes de que é material e não espiritual, como atesta a consciência nata da divina progenitura que vibra em si. Então, nesse parágrafo, Dias da Cruz diz que mais dificultoso, que mais penoso para o espírito do que trilhar o caminho do bem é negar-se a trilhar o caminho do bem, gerando o mal. Aí sim, a atitude de esforço maior. E que é penoso, esse processo é penoso para o espírito porque ele nega a origem, ele nega a fonte, ele nega a sua própria essência. Então, ele vai contra a sua identidade de filho de Deus, de ser divino. No parágrafo seguinte, ele vai falar que no transcorrer do tempo, nós tendemos a automatizar a negação ou o mal. E quando esse processo se torna automático, quando a criatura se nega a seguir a trilha do bem e do amor, que chama pela compaixão, pelo perdão, pela vivência do amor incondicional, não é? Ela acaba criando um automatismo do mal em si. E esse automatismo do mal, ele vai, então, fazer com que a lei de Deus seja acionada para que a criatura possa ser reconduzida ao caminho do bem, para que ela possa se reerguer, para que ela possa sair do mundo de ilusões e de erros em que ela se encaminhou, em que ela se colocou. Ele vai continuar dizendo, então, que vai trazer para nós a passagem, a referência de Jesus, quando ele vai dizer Muito bem, quando Jesus nos traz esse convite e nos fala do fardo ser leve, é porque, diz dia da cruz, esse fardo leve representa o caminho natural em sintonia com toda a fonte da amorosidade e misericórdia que sustenta a vida e que desobstaculiza a conexão com o manancial de recursos presentes no universo a serviço do ser. E ele vai dizer, manter-se na negação do bem, o mal, é pesado, pois afronta a natural destinação de toda criatura e coletividade ao bem maior e à felicidade na realização da conexão criatura-criador. Então, o fardo do Cristo é leve, porque o fardo do Cristo é o convite ao cumprimento das leis de Deus. O fardo do Cristo é leve porque no cumprimento da lei de Deus é o único processo, é o único caminho onde nós vamos encontrar a tão anelada paz e harmonia que nós buscamos. Aquele que busca viver, que toma sobre si o fardo do Cristo, ele passará por uma vida certamente de dificuldades, das tribulações naturais e necessárias ao nosso momento evolutivo, mas ele vai trilhar cada dia dentro de uma sensação interna de leveza. A sensação interna de leveza não é ainda, para nós, a leveza que vem da perfeição, mas é a leveza que nós sentimos quando chegamos ao final de cada dia e dizemos hoje eu fiz o que pude, eu dei à vida o meu melhor. Eu estou buscando conscientemente dilatar, desenvolver e aprender a faculdade do amor. Eu fui mais tolerante, eu fui mais compassivo, eu perdoei mais ou eu avancei dentro do processo do perdão, eu consegui fazer paz comigo mesmo, enfim, essa vivência, esse esforço de vivência da lei já faz com que o nosso dia a dia, apesar das dificuldades, vá se tornando mais leve, porque o cumprimento da lei de Deus, como nós já dissemos, é o único caminho que vai trazer leveza e paz para os nossos dias. Mais em diante, Dias da Cruz vai dizer O convite do Evangelho do Cristo, como mensagem de esperança e consolo, é para o despertar da alegria vitalizante que o bem promove na criatura a serviço da vida, o que é potencializado pelo conhecimento ofertado pelo Espiritismo, que renova as crenças, auxiliando o ser a se sintonizar com a fonte de profundo e eterno amor, da qual proveio, na qual está mergulhado e para a qual retornará. Então, atender ao convite do Evangelho de Jesus, ao cumprimento das leis de Deus, tendo essa mensagem como mensagem de esperança e de consolo, serve para despertar essa alegria vitalizante. Não há nada, nada que o mundo ofereça, não há nada de material que se compare, que chegue perto da alegria, da alegria que reside no cumprimento da lei de Deus. Esse crescer na direção do amor nos enche de amor e faz com que o dia a dia, apesar de todas as dificuldades, ele se encha de sentido, se encha de significado e essa vivência, essa experiência do amor, da lei de Deus, ela traz naturalmente para nós uma alegria, uma alegria perene, que não é a alegria que se desfaz no momento em que o carro que era novo, já agora tem um mês, ou qualquer compra que nós fizemos, já perdeu o seu valor e nós já estamos querendo algo mais. Então, é uma alegria diferente, é uma alegria de profundidade. Agora, talvez a parte mais bonita desse texto, na minha opinião, é quando ele diz assim, Quando a criatura se conscientizar da intensidade deste amor maior que a sustenta e governa, abrirá o coração para a afirmação do belo e do bem, constatando o quão penoso é estar apartada e reconhecendo que sofre, não pelo amor que não tem ou não recebe, mas sim pelo amor que retém em si sem expressão, sem lhe permitir realizar o seu destino e natureza, que é a doação incondicional com planificação daquele que ama. Isso é de uma beleza incrível, porque muitas vezes nós, enquanto humanidade, nos ressentimos precisamos, precisamente, do amor que não temos, que não recebemos de um parente, de uma pessoa qualquer, ou que não temos ou que não recebemos, mas ele vai nos lembrar que, na verdade, na verdade, o que nos faz sofrer não é isso, é quando nós retemos em nós, esse amor, quando nós não permitimos que o amor que constitui a nossa essência e que existe em abundância dentro de cada um de nós, flua, muitas vezes, por egocentrismo, por egoísmo, por presunção, por orgulho, por comportamentos imaturos que ainda mostram a nossa inconsciência, nós nos fechamos para a vivência do amor, e é exatamente essa obstaculização do amor que nos faz sofrer, porque na medida em que nós permitimos que o amor flua na nossa vida, nós vamos nos dar conta da abundância de amor que existe em nós, e nós vamos nos dar conta do que ele fala aqui, que nós somos amor, que nós nascemos do amor, retornaremos para o amor, e que nossa vida só tem sentido, só se encherá de alegria vitalizante, e só será leve o dia que o amor for a pauta principal das nossas relações, das nossas vivências, e na medida em que a cada dia nós conseguirmos expressar mais e mais este amor que fala do divino em todos nós. Então fica para nós a meditação dessa semana, essa passagem lindíssima de Dias da Cruz, nesse convite do Cristo. Vinde a mim todos vós que está descansados, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Busquemos caminhar esta semana e a cada dia com Jesus, cumprindo a lei de Deus cada vez mais nas nossas existências e permitindo que o amor flua a serviço da vida, a serviço do próximo e a serviço de nós mesmos, para que a nossa semana seja repleta dessa alegria de viver, que independe das circunstâncias das circunstâncias externas, porque ela fala da nossa conexão como essencial, portas adentro de nós mesmos.